Ter é bom, mas é melhor quando vem junto com ser. Ter é quando você tem uma casa. Ser é ter essa casa, mas passar horas num lugar um pouquinho menor. Nós, dos serviços Van Gogh do Santander, acreditamos que conquista quando o material e o pessoal se completam. Por isso, oferecemos assessoria financeira todos os dias das 8h à meia-noite. Buscar equilíbrio entre ter e ser. Vamos fazer juntos? Santander, vem junto! Olá, eu sou Juliana Ferraz e sejam bem-vindos à TV ABPSL, o canal da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano. O espaço que leva até você as mais atualizadas informações do cavalo mais versátil do mundo e simplesmente irresistível. Notícias, eventos e tudo que for de interesse dos apaixonados pelo cavalo lusitano estarão aqui, de forma clara, simples e objetiva. Em nosso segundo programa, conversaremos com José Francisco Brito Eusébio, presidente da ABPSL, que falará sobre suas primeiras ações à frente da Associação e quais as metas a serem atingidas nos dois anos de sua gestão. As eleições da ABPSL ocorreram em 7 de dezembro de 2010. Seguidamente houve ali um período de férias que só retomámos a atividade, ou melhor, a Associação, só retomámos a atividade a partir do dia 20 de janeiro. De então para cá, muitas atividades se desenvolveram. Nós fizemos mais de 2 mil registros, que já foram entregues aos criadores, que estavam em atraso. Mandámos para Portugal a nossa base de dados toda que tínhamos aqui no Brasil, para que ela fosse confiada à Fundação Alter Real. E começámos a emitir registros, quer para os criadores, quer para entregar a APPSL, para serem introduzidos no studbook da raça, da origem da raça. Visitámos clientes, fizemos um plano de atividades, onde neste momento as começámos a pôr em marcha. Nomeadamente, fomos à exposição de Londrina, a Expo Londrina, foi uma grande exposição, embora não tivesse tido muitos criadores, tivemos a receptividade de todo o pessoal de Londrina, e que conseguimos captar ali alguns criadores que estavam no esquecimento. Nomeámos um representante da associação no Estado do Paraná e também ficou ali credenciado um técnico para que possa acompanhar os criadores que lá estão, bem como outros que eventualmente possam aparecer. Nomeámos representantes no Estado de Minas Gerais, no Estado da Bahia, e iniciámos agora uma divulgação profunda, que é a divulgação através da nossa revista, que inclusive hoje saiu o primeiro número, com 138 páginas, portanto ela nasceu já grande e com um conteúdo agradável. Na próxima edição ela será traduzida em inglês e em espanhol, e enviada para o mundo inteiro, para saberem da nossa existência, para onde estamos e quem somos. Nós também assinámos um protocolo com a Tribuna Lusitana, para que a partir de agora sejam iniciados programas de TV à BAPSL. Nossa mensagem tem sido aceita, nossa mensagem tem sido aceita fundamentalmente pelos criadores, para os atuais criadores e todos juntos, acredito, vamos conquistar novos criadores e conseguiremos levar o cavalo lusitano mais longe. Nós, dentro de poucos dias, reuniremos num jantar na exposição internacional em São Paulo, todos os criadores, onde serão prestando as homenagens muitos deles, por aquilo que estão a fazer, por aquilo que fizeram, e também serão apresentados a equipa que neste momento está a trabalhar. Uma das principais iniciativas da nova gestão foi a criação de comitês específicos para a resolução de questões estratégicas da BPSL. O objetivo é dinamizar ações, fazendo com que cada membro atue na área que tem mais conhecimento. Um conjunto de comitês, quer de equitação de trabalho, de adestramento, de salto, quer de atrelagem, portanto, todas as modalidades foram repartidas em comitês. Com isso, espera-se que o lusitano cresça em participações e conquistas em cada uma das modalidades nas quais participa. Para além disso, a associação estará cada vez mais ativa, interagindo com associações de outras raças e outras entidades equestres, como a Federação de Hipismo dos diferentes estados e também a Confederação Brasileira de Hipismo. Em breve, esperamos ter grandes novidades nesse sentido. Outra novidade advém da homologação do protocolo de cooperação entre a BPSL, a PSL e a Fundação Alter Real, homologado durante a última Feira Internacional de Golegã, em novembro de 2010. A partir deste protocolo, foi instaurada uma força-tarefa na BPSL para emissão de registros em atraso com o apoio da Fundação Alter Real e seu Laboratório de Genética Molecular. Teremos em breve o Estúdio Book em Dia e um novo sistema informático implantado. Com certeza, isso trará segurança e a satisfação de todos. Segundo o levantamento da BPSL, na última temporada, 314 novos sócios aderiram ao cavalo lusitano. A meta é chegar aos 400 associados em 2012. Os cavalos registrados hoje no Brasil estão assim divididos. E é exatamente esse um dos focos da associação. São 422 mil cavalos com proprietários que os utilizam somente para lazer. E para atingir esse mercado, a associação está preparando uma abrangente campanha publicitária da Exposição Internacional em São Paulo, do Festival do Cavalo Lusitano de Águas de Lindóia e das competições das mais diversas modalidades esportivas. Isso vai reposicionar a raça lusitana no mercado brasileiro. Para além das aptidões esportivas do lusitano, a BPSL está empenhada em mostrar ao consumidor que a raça tem um amplo leque social, como passeios, lazer e ecoterapia. Para o associado, a associação está reservando muitas surpresas. Podemos afirmar que a TV ABPSL é uma delas, mas apenas uma delas. O Comitê de Marketing, com o apoio da diretoria da associação, está lançando a revista Estilo Lusitano. Nos próximos programas, Leilão Luso Brasileiro e o que acontecerá na Exposição Internacional do Puro Sangue Lusitano, no Clube Ípico Santo Amaro. Sua participação é muito importante. Entre em contato conosco através do e-mail. O programa de hoje fica por aqui. Nos encontramos na semana que vem. Até lá! Ter é bom, mas é melhor quando vem junto com ser. Ter é quando você tem uma casa. Ser é ter essa casa, mas passar horas num lugar um pouquinho menor. Nós, dos serviços Van Gogh do Santander, acreditamos que conquista quando o material e o pessoal se completam. Por isso, oferecemos assessoria financeira todos os dias das 8h à meia-noite. Buscar equilíbrio entre ter e ser. Vamos fazer juntos? Santander. Vem junto!